Música Vamos a escalação dos dois times, vamos as escalações de Santos de Universidade do Chile começando pelo Santos Santos escalado com o Mauro número 1, Flávio no lugar do Paulo César que se machucou, Flávio tem a 14 Ábalos 2, Alisson que permanece no time mesmo com a recuperação do Leonardo 25, ele é o número 3 Fabinho 5, Zé Elias 15, Bove o número 16, Ricardinho o artilheiro do time da Libertadores número 8 Fabinho 7, David número 9, o técnico é Galo, Galo tem a sua disposição no banco e seguintes jogadores Número 24, Gustavo, Checo, Basílio, Rossini, Fabiano, William e Leonardo Fabiano tem a número 20, ele foi inscrito no lugar do Antônio Carlos